Oiê, meu nome é Larissa Tosta, tenho 24 anos e hoje eu vou fazer o curso Estratégia de Sucesso. E eu tô com muita expectativa, uma porque algumas pessoas que eu uso fizeram e elas se apaixonaram, e outra porque eu vejo que os dados cristãos falam muito sobre encontrar teu caminho, que coisas eu ando buscando, quais sonhos eu tenho alimentado. E são questionamentos que eu sempre tive na minha cabeça, eu sempre tive esse divisor de tipo, e aí, o que você quer, Larissa? Quem é você? Então eu vim aqui com muita expectativa de encontrar o meu caminho de alguma forma, e é isso. Chegamos ao fim do Estratégia de Sucesso, e gente, que experiência incrível, tanto de bagagem nessa daqui, tanto de coisa que você aprende, que você vai usar o resto da sua vida, e uma coisa é certa, o destino de qualquer um, o meu destino, é o sucesso.